Oi amigos, tudo bem? Venho agradecer o carinho e a confiança daqueles todos que já estão inscritos nesse meu canal e fazer um convite para que venham também se inscrever no meu mais novo canal de receitas. É no www.youtube.com.br barra receitas em vídeos. Também o meu novo site. Todas as receitas que estão em vídeo agora também inscritas. Com a opção ainda de você baixar no seu computador, arquivar e imprimir. Visitem também o meu Facebook, onde vocês podem ali trocar uma ideia comigo. É muito mais fácil, muito mais rápido a comunicação. Eu estou no www.facebook.com.br Antônio Passidomo.com Espero por vocês. Um abraço.